Música 2011 marcou mudanças no cenário político nacional. Dilma Rousseff subiu a rampa do Planalto como a primeira presidente mulher do país. E o Brasil viu surgir também um novo partido político, o PSD, criado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que reuniu dissidentes do Ninho Tucano. Enquanto isso, a disputa interna no PSB agitou os bastidores na política cearense. Vamos relembrar, de um lado, Sérgio Novaes, presidente da sigla em Fortaleza, que decidiu lançar a pré-candidatura da irmã, deputada Eliane Novaes, à Prefeitura da capital. Do outro, o governador Cid Gomes, presidente da Executiva Estadual, que, contrário à indicação da deputada, defendia a pré-candidatura do secretário das cidades, Camilo Santana. Acusado de truculento, ditador e antidemocrático, Sérgio Gomes conseguiu afastar Sérgio Novaes da executiva municipal do PSB numa briga que rendeu muito bate-boca na Assembleia Legislativa do Estado. O confronto ganhou proporção dentro do partido. O desfecho envolveu o voto de Minerva do presidente nacional da sigla, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que foi favorável ao afastamento de Novaes. As consequências do racha no PSB são muitas. Sérgio Novaes, no entanto, tem muito mais a perder na queda de braço com o governador Cid Gomes. Com influência na Prefeitura de Fortaleza, Novaes preencheu praticamente toda a grade de cargos ofertada pela prefeita Luiziane Lins. Resta saber para que lado vai pender a fidelidade da prefeita. Oredo das Paola Cid Oredo das Paola Cid